e esse carreiro aqui galera onde a gente passa para ir para o caldeirão lá em cima, outro caldeirão que tem depois eu vou estar mostrando aí no vídeo para vocês aqui no vídeo e aqui é um dos os caras, os rapazes passam fazendo trilha para quem gosta de fazer trilha aqui é um lugar muito bom olha para vocês ver acho que não tem um lugar na serra nem outro lugar para ter coqueiro, licuri igual aqui dá para vocês ver dá para contar uns 50 um perto do outro vamos lá tchau 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 Um passarinho Aqui é um carreirinho Galera que não dá Não dá um metro de largura Tem lugar aí Que dá só meio metro Bem estreitinho A carreira E aí Vamos lá. Olha a carreira dos mocos. Olha aí a bosta da Sussarana, galera. Muitas pessoas chamam de Leão da Montanha, Puma. Vários nomes, né? Mas aqui pra nós a gente chama de Sussarana. Olha, aqui nessa serra aqui tem ela. Olha aí, faz uns cavacados no chão. Só que esse focou dela aí já faz uns dias, né? Da agora, né? Mas só pra tá mostrando aí pra vocês. A galera, e aqui também. Aqui ainda choveu, né? Uma chuva. Tá seco. A terra tá sequinha. A meus amigos e minhas amigas aí que moram fora. Tá em São Paulo e outros lugares aí do Brasil. Vê como está aqui na Serra da Salina Branca. Zona Rural de Paramerim. Ficar registrado aqui nesse vídeo. Hoje, 9 de novembro. Rimou, ano 9 de novembro. De 2023. Olha, galera, que interessante, ó. Esse carreiro aqui, ó. De formiga. Formiga, dá pra você ver. Interessante, limpinha. Nossa, o sertão baiano sofre com a falta de chuva, galera. Depende de um sol. Mas é difícil. Muitas criação morrendo por falta de alimento. Falta água. Choveu em algum lugar. Algum lugar que deu uma chuvinha. Aqui mesmo, como vocês podem ver, tá tudo seco, ó. Não ainda choveu aqui, ó. Esse ano, galera. A gente só vê de verde. Coqueiro, um burana. Alguns pés de pau. A maioria tá tudo seco. O vídeo vai ficar meio grande. Mas... Bom... Meu intuito é... Tá mostrando pra vocês aqui... Pra quem conhece, relembrar, né? Do passado que já passou aqui. E pra quem não conhece, Passar a conhecer aí um pouco... Nossa... Região aqui da Salina Branca. Quer dizer, da região não. Da Serra da Salina Branca. Tchau, gente. Tchau. Olha o corrupião sofrer Olha aí galera, aqui está Está perto Lá a rede aqui do cadeirão Acompanhe o vídeo aí que vocês Vão ver Onde é o outro cadeirão Para quem não conhece Passar a conhecer E para quem conhece Há muitos anos atrás Relembra Olha aqui de novo Outro monte de Bosta de sussuarana Lembrando a vocês galera que eu estou aqui sozinho Fazendo registrando esse vídeo aí para vocês Não vou dizer que eu não tenho medo De bicho Que eu estou mentindo Eu tenho medo sim Porém Bem menos do que os demais Como vocês têm visto aí Eu sou Apresento aí no Youtube Como Dão da Serpente E Deus Me deu essa coragem Uma coragem a mais do que os demais Não é isso Como a gente tem o costume de falar Eu sou diferente Não sou melhor do que ninguém Apenas diferente Porque acredito Eu acredito que a maioria das pessoas Não tem A mesma coragem Que eu tenho Acompanha aí galera Que eu vou estar Aqui eu cheguei no Larredo Aqui ó Como vocês podem ver Vou estar mostrando aí O caldeirão Ali para vocês Acredito eu Que se não estiver seco Tem pouquinha água Agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu peço a vocês galerinha que assistiu os meus vídeos aí, não deixe de estar inscrevendo no canal, deixando o seu like e compartilhando meus vídeos. Para mais pessoas poderem inscrever aí e seguir eu aí no YouTube, aqui no YouTube. Como vocês podem ver aqui no vídeo, galera, está ventando bastante aqui hoje, não tem jeito de chuva, olha. E a coisa não está fácil. Diga aí, vocês aí de outros lugares, como está aí para vocês, se está chovendo, está quente, está ventando igual aqui, como está, diga aí. Não deixe de estar comentando no vídeo, compartilhando e deixando o seu like, que isso vai estar ajudando muito. E desde já, como sempre eu falo, agradeço a cada um que inscrever no meu canal aí, dar aquela força aí no canal, ajudar. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.